Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa aqui é a parte 5, e vocês viram aí que no final teve plot twists, né? Aí agora sim vai ter o capítulo 2, Paraíso ao estilo Havaiano, né? Então, ou seja, tá tudo indicando aqui que agora sim a gente vai pro Havaí e vai ter a famosa cena do Itiban peladão, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem deixa o like e compartilha se possível, tá bom? Vamos lá, sem mais papo, vamos seguir em frente agora. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Você sabe que é isso? Não é isso? Você não gosta de dizer nada. Você sabe que é que você não tem nada de negócio. Você não tem nada de negócio. Então, o que é isso? 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 Se você está no meu, você está no meu. Sim, claro. Então, eu vou. 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 Ah, ele falou que é melhor pegar um táxi aqui. Vamos lá. Deixa eu ver a minha grana. Tá, 29 mil. É, aquela parmada que eu dei antes de gravar a parte 4 foi bom. Então, mova o cursor pra cima de um ícone de táxi no mapa e pressione o quadrado pra pegar um táxi lá automaticamente. Ah, tá, entendi, entendi. Tá, eu apertei pra ir até ali, mas foi meio que sem querer. Ah, esse load que legal. Ah, dá pra utilizar até como capa de algum vídeo até, legal. Mas bom, eu entendi, só queria testar aqui. Eu posso ir até lá. Utilizar um táxi perto dali, tá, da hora. Ah, sisteminha bom esse, hein? Gostei, véi. Bom, esse é mais um momento, pessoal, que se alguém quiser atirar pra fazer um farm, é bom, né? É bom. No meu caso, eu vou lutar só uma lutinha rápida aqui, aí eu vou lá depois, peraí. A rua Seros. Vamos lá. Vamos não, boy. Ah, queria que tivesse pego os dois, mas não tem problema, não. Vem cá, meu amigão. Boa. Cara, eu acho muito engraçada a física do corpo desses malucos, véi. Eles caem todo duro, mas do nada fica tudo... As pernas tudo mole, cara. Só recuperar aqui a estamina aqui no apartamento do Chiban. Vocês estão ouvindo que eu vou levar vários vídeos pra acabar esse jogo, gente. Vários, vários. E pra platinar também. Comentem aí, né? Provavelmente eu sei que vai cair gente nova no canal com essa série aqui. Se vocês quiserem que eu faça do 7 também. Mas do 7 é o seguinte, a minha proposta é... Não farmar tudo de novo, que aquele jogo lá demora um pouco pra farmar. E gravar a história dele já com o New Game Plus, né? Dá pra mim fazer isso. Bom, quem quiser aí uma hora, fala pra mim aí que eu posso fazer. Não sei se eu consigo até metade do ano, mas a gente vê. Bom, deixa eu utilizar aqui o táxi, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. 50-20, 40-15, 90-30. Tá, esse 50-20 e esse 90-30 tão interessantes, peraí. Pronto. É bom ter os itenzinhos aqui. Ah, eu posso ir por aqui mesmo. Galera, logo, logo a Brasil Aliança tá traduzindo o Spin-Off Judgment, né? O primeiro. Eu faço série também dele, viu? Eu vou pegar o jogo emprestado no PC com um amigo e faço também. Já que oficialmente falando, o jogo não tem legendas em português. É uma pena. Nem ele, nem o Lost. Eu entrei dentro, com a cabeça dentro do bagulho ali. Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. E aí Pai Como é a Coro Cia ni de uma churra Ninho a chuse da toque saira Caralho Toma no Eu gostaria de ver aquela cara! Eu vou te chamar de telefone! Eu vou te chamar agora. Eu vou te chamar agora. Você quer dizer, o pai... A mãe que estava... Hicaba o artista, que estava pôr a morte até que ele foi batom. Mas, no final, o artista estava tão lente de falar. Obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. Eu vou te encontrar, Akanes. Se você não me derrubar, eu vou te matar. O que é isso? O que é isso? Segundo palavras do próprio Masayoshi Yokoyama, né? Produtor. O que é isso? Não. Tá, ele vai lá pro Survivor, explicar pra eles a situação. Ahn... É, eu posso usar o táxi até lá, né? Que tá meio longe, velho. Mas vamos direto no táxi, velho. Não tem porque eu ficar lutando com os inimigos. Vendo que eu já tô bem upado e tudo. Gastador limitado. Traís ao estilo havaiano. Eu tô adorando o jogo, gente. Sério. Tô bem viciado. Tô fazendo um vídeo atrás do outro aqui, né? Só tem que parar pra comer, dormir, que é o básico. Senão eu não aguento. Tchau, tchau. 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 Visitar o túmulo do grande Aracawa. Tchau. 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 Pegue um taxi até o túmulo do Arakawa. Tá. Tumulo do Arakawa. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá, Mãe. Mãe que te ama, Mãe. Temos que... Arakawa, Mãe que vive o meu irmão... Você é o seu irmão. Isso é bem que eu conheço muito isso O que eu acho que é que eu acho que é isso Eu não sei se lembre de se relacionar com o seu corpo Não sei se relacionar com o seu corpo É que eu acho que é isso Eu acho que é o seu corpo O meu corpo é que é assim É isso aí. Você, você tem que fazer isso, né? Ah? O que é isso? Ah, está dentro de um pedaço de seu pai. Oh, você fez uma coisa assim? Eu gostaria de me enviar para você. É claro que você pode receber. Então, você tem que ir para a Hávai? E aí E aí E aí Bom galera, o negócio é o seguinte, cheguei aqui com 43 minutos de vídeo, quase 44, eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá bom? E provavelmente vai ser meio grande as coisas que vão acontecer agora, né? E eu não quero estender esse vídeo específico pra uma hora de duração, tá bom? Eu já tinha visto algumas coisas da gameplay, da história, então eu meio que já sei algumas coisas que vão acontecer daqui pra frente, né? Mas eu não sei a duração, então é melhor eu não arriscar, o vídeo já ficou grande, né? Já foi bem revelador aqui, eu vou parando bem por aqui, deixa eu ver se tem como eu salvar aqui, Deve ter, né? Deixa eu ver, tem, tem. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui, comenta aí o que estão achando, e é nóis gente, valeu, até a próxima aí, tchau, tchau.